Pela descrição do Luiz Roberto fica fácil adivinhar, né? Três jogos em que ele entra, três gols que ele faz e esse valeu vaga na decisão. O Caio não é titular, mas quando entra, dá esse trabalho todo a ele. Gol do Caio, classificação do Botafogo para a final da Taça Guanabara, domingo contra o Vasco. Então o Caio é o garoto...